E hoje à tarde, o coronel da PM, Roberto Dantas, foi homenageado na Câmara do Rio. A solenidade para a entrega da medalha Pedro Ernesto ao coronel Dantas foi no plenário da Câmara e reuniu autoridades civis e militares. Coronel Dantas tem um vasto currículo. É reconhecido por todos os colegas como um profissional atuante e exemplar. Ao longo dos anos, exerceu funções importantes. Foi oficial de planejamento e operação e de estatística e análise criminal do 13º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio, entre outros cargos. Para o vereador Zico, autor da homenagem, o coronel sempre desempenhou o seu trabalho com qualidade e seriedade. Tem que ser uma pessoa do bem, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que serve as pessoas. Esse é o sentido dessa medalha, uma pessoa que nasceu para servir, nasceu para fazer o bem. E eu fico feliz de homenagear o coronel Dantas. Muito orgulho. Eu que fiz 29 anos de policial militar, tive a oportunidade de comandar 8 unidades bem emblemáticas. Hoje estou aqui dividindo essa comenda que é tão importante na Casa do Povo, com todos os meus subordinados, com os amigos, com a sociedade com a qual jurei servir e proteger. Então isso representa um reconhecimento do nosso trabalho. Obrigado.